E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ícaro, e nós estamos aqui para completar a missão Geo Survei. Muito bem gente, como já faz um bom tempinho que eu estou jogando o Ícaro, agora já me sinto na liberdade de largar 10 dicas para você jogar o Ícaro, para não acontecer o que aconteceu comigo. Muito bem, primeira dica e a mais importante de todas. Se vocês olharem, eu estou level 20 aqui, eu estava level 30, por que aconteceu isso? Então a primeira dica, quando você for fazer uma missão, que aqui no Ícaro o bom de jogar é as missões, quando você for fazer uma missão completa e ela não fique no planeta. Se você, eu fiz isso, eu vim aqui e ativei essa caixa, porque eu tinha que gravar, eu ia deixar para gravar no outro dia, você simplesmente desaparece, você morre no planeta, você perde o teu personagem, perde todos os itens, estava bugado, eu não conseguia mais jogar, eu tive que iniciar um personagem novo. Eu fui lá, fiz uma missão, puxei 20 level, numa missão lá no deserto, matando bicho ali, em duas horas e meia. Então essa é a primeira grande dica, quando você começar uma missão, termine, não fica no planeta. Termina a missão e depois sai. Não entre para fazer e deixe para jogar amanhã que vai dar erro, tá bom gente? Não é erro, você fica lá no planeta e você morre, mesmo sendo no seu particular, ok? Segundo, quando você sair e vier tempestade e outras coisas, não perca tempo fazendo abrigo. Abra um buraco dentro de uma pedra, né? E você entra dentro e você vai estar dentro do abrigo, tá? Você pode abrir rapidamente com as ferramentas, né? Em dois minutos você abre um buraquinho numa pedra aqui, né? E você se abaixa, ó, eu vou abrir um buraco nessa pedra aqui, ó, assim, ó, em menos de dois minutos eu vou estar protegido dentro dessa pedra aqui, tá? É só cavar até embaixo, aqui, vou terminar assim, dessa maneira, ó, né? E você só se abaixa aqui e entra, pronto, pode vir a tempestade, for de raio, for o que quiser, só se é muito matinho, muito perto, assim, for de tempestade, de raio, dá uma limpada, porque senão ele pega fogo no matinho, é capaz de pegar fogo em você. Muito bem, essa é a segunda dica de proteção muito importante, tá? Segundo, upa bem a faca, põe os teus pontos de sobrevivência na faca, não adianta querer usar lança, tudo bem, isso aí é uma estratégia de jogo, de repente, que varia de pessoa pra pessoa, mas olha quanto dano o lobo me deu, gente. Pega a faca, dá duas facadas e isso tu mata só numa, né? E se você cavar direitinho dentro de uma pedra, assim, que nem essa aqui eu fiz, ó, é possível com jeitinho, parece meio ruim botar assim, mas dá até pra você botar a cama aqui dentro, tá, gente, ó? E a recém veio uma tempestade e não destruiu minha cama. Claro que ainda na porta aqui, né? Se você quiser fazer um H ainda, né? você pode botar esse troço aqui, ó, né? E ainda pode botar o abrigo aqui, né? Segura a R apertado pra colocar as portas, várias pessoas já perguntaram, tá? Aí já pode fazer um abriguinho, né? Aqui pra dar uma protegida um pouquinho a mais, né? Deixa eu botar um pouquinho mais pra lá, ó, pra proteger a tua cama melhor, sabe? Se você construir uma cabana, por exemplo, pra você botar a cama aqui na cabana, quando você sai, se vir um vento, uma tempestade, ela destrói a tua cabana e destrói a tua cama. Segunda dica, então, ainda no planeta, tá bom, gente? Nunca ande demais, né? Por exemplo, eu saí aqui, eu vim até aqui, é uma distância mais ou menos, né? Não ande mais que isso sem botar uma cama. Por quê? Que quando você morre, você vai nascer perto disso aqui, ó. Se você não tiver cama, aí você vai tá sem roupa, sem arma, sem nada, com fome, com sede, e vai ter que fazer o trajeto até aqui, certo? Então sempre quando sair, não vá muito longe, coloque uma cama pra você ter um ponto de renascimento mais perto, caso você morrer. Muito bem. Nós temos também aqui a questão que quando você tá lá na estação espacial, você pode comprar, nós vamos comprar uma coisa no final agora ali, que tá me faltando, que eu ainda não tenho, tá? Comprem primeiro esse traje espacial, que ele tem esses slot aqui, que é esse auxiliar, né? E esse da água, aqui, ó, tá? Ainda vai ficar dois slots. E o que eu tô faltando pra mim comprar é o cantil de oxigênio. Ó, porque eu já tô sem oxigênio aqui, eu tenho que ficar botando essas pedrinhas. Então compra esse traje ambiental aqui, que ele vai te dar esse auxiliar, que você pode botar alguma coisa no caso, eu tô botando um amortecedor de massa aqui, que me dá mais um pouquinho de velocidade de movimento. Imprescindível você fazer o cantil, gente, e você bota aqui, nunca mais vai passar sede, senão cada pouco você sai, você tá morrendo de sede, e agora nós vamos ver se a gente compra o negócio de botar nas costas, que é o cilindro de ar, pra gente não precisar ficar passando sede, tá bom? E é importante você fazer as ferramentas lá também, lá na seção espacial, depois a gente vai fazer o cilindro, tá? Que você pode trazer junto, só que se você morrer aqui no planeta, você tem que voltar no teu corpo e pegar, senão você perde pra poder levar embora de volta, tá? E cada vez que você volta lá pra cima, esses troços aqui se consertam, tá? Você faz a faca, faz a picareta, faz o machado, né? E também, se possível, eu vou fazer o arco pra descer com os quatro equipamentos, mais o cantil. E na distribuição de pontos aqui, aqui na árvore tecnológica, com 37 pontos aqui, né? Nem tô fazendo tanta coisa, porque eu sou mais de ir indo assim, cada vez mais pra frente, né? Nos talentos, pra ver onde é que eu coloquei ponto, né? Não quer dizer que seja certo, porque cada um tem um tipo que gosta de jogar, né? Na sobrevivência aqui eu botei, aumenta a saúde básica, 50% pra essa barra que fica grande só, né? Botei um pouquinho aqui no peso, olha só onde é que eu fazer os pontinhos, pra eu poder carregar mais coisas. Aqui na construção, nada. Em combate, botei só na faca. Botei estocada veloz, botei mão pesada e botei estocada mortífera, tá? 10% de dano crítico com faca. Porque daí eu não preciso fazer lança, não preciso fazer outras coisas. Claro que eu uso a flecha pra caçar, né? E onde eu tô botando ponto que não serve se você quiser jogar o multiplayer, é no individual aqui, né? Isso aqui, ó. Aumenta a saúde básica, né? Recuperação ligeira, 20% de regeneração de saúde, pra tua saúde subir rápido, né? Isso aqui não precisava, eu coloquei dois pontos aqui, reforço de diagrama, eu ganhei mais pontos, tô com 37 lá, nem uso. Então não bote ponto aqui. Mas aqui, desse lado aqui, também é importante botar aqui, ó. Pés ligeiro, pra você andar um pouquinho mais rápido, né? E reduz o dano recebido do animal. Só que você recebe muito dano de animal, o tempo inteiro do animal te ataque, então 25% de resistência física. Seria essas aí as dicas pra você brincar o ícaro, tá bom? E é claro, não vamos deixar também de fazer a porta, as pessoas perguntam como é que faz a porta. Então vocês viram, né? Segurando isso aqui na mão, né? E apertando R, vai aparecer vários formatos, faço esse com a porta, né? E depois eu faço a porta, coloco a porta na mão e simplesmente encaixo a porta aqui, né? No lugar aqui pra proteger, tá bom? Bom, nós estamos aqui com a missão Geo Survivor, né? Que seria colocar, achar esses pontos que estão aqui fora, né? Tipo esse aqui que a gente achou, e colocar o monitor em três lugares, né? Então nós estamos aqui, nós vamos fazendo os três e vamos finalizar essa missão aí, então. E esse cantinho aqui, gente, é muito importante, tá? Porque você não passa mais cedo, passa dentro da água, cada vez que você tomar água ele enche. Tá, muito bem. Vamos marcar outro lugar, vamos até lá. E vamos fazer. Bom, chegamos aqui no outro ponto, acho que não vai ter bicho, acho que só depois que botar o terceiro, né? E depois vai ter que configurar o laser, achei que vinha, mas achei assim bacana também, que eu pensei de subir em cima daquilo ali, ó. Ó, esse ali, esse aqui tá ligando naquele lá no fundo, ó. Ele vai fazer a triangulação nos quatro e nós vamos ter que ficar ali no centro depois. Ó, agora aquela questão, ó, vem a tempestadezinha, o que que é, ó? É uma pancadinha de chuva, eu posso continuar e quando eu encontrar uma pedrinha no caminho eu só cavo e entro dentro dela, né? Rapidão pra eu não perder muito tempo, por exemplo, construindo, aí tem que ficar batendo, pega fogo, cai um raio em cima, sabe? Então tem coisas que não vale a pena, sabe? Ele é bacana de jogar o ícaro aí, mas tem que ter uma certa, né? A flecha mata muito fácil, só que, claro, tem que se abaixar, né, gente? Pra atirar no bicho, ó. Não matou. Realmente a flecha mata só com uma, né? Ali é porque bem na hora ele abaixou a cabeça, cabeça. Mas mata lobo muito distante, tá? E outros bichos aí, bem longe aí. Ó. Sempre atira uns dois dedos pra cima. Seja um assassino. E tem que pegar isso aqui, por quê? Porque eu faço as flechinhas de osso. Eu acho que as flechinhas de osso estão mais dando, né? E depois nós vamos trazer um arco também lá de cima bom, aí a gente com o arco e com as flechas de osso, aí fica mais fácil ainda matar os bichos, tendo bastante vida. E levando pouco dano, né? Olha, quanto dano o lobo me deu. E não que eu seja um level alto, gente. Eu comecei ontem, tava level 20, tá? Só que eu já botei os pontos no lugarzinho certo, botei o ponto na faca, porque no começo eu sofri muito morrendo pra lobo, morrendo pra ursa. Agora, se eu tiver de vida cheia, um urso não consegue me matar nem picando. Mato ele na hora com a faca. Às vezes pode acontecer. Às vezes três, quatro lobos te atacam e vem um urso, né? Ou seja, não tá com a vida bem cheia, né? Aí morre mesmo. Bem, nós estamos desprotegidos aqui. Vamos ver então. Só que eu vou pegar as dicas que tá assistindo ainda. Vamos ver quanto tempo a gente leva pra pegar o abrigo da pedra aqui, ó. Né? Não é real, assim, né? Ficar o tempo inteiro batendo aqui. Ó, já tô em abrigo, ó. Não. Pronto, já tô protegido. Vocês viram que aqui é menos... é... é um minutinho, né? Agora já tá quase passando a coisinha, dá pra nós ir embora de novo, né? Tá, deve ser lá em cima do outro morro. Vambora. Mais uma dica, gente, que eu ia incluir ali e esqueci quem estiver assistindo aí, então. Quando você for sair pra missão, né? Por exemplo, tem a barra aqui, né? De evolução aqui, ó, né? Eu tô batendo aqui, vai aparecer ali em cima, ó. Lá em cima, ó. Level 20, ó. Tá vendo que tá quase chegando? Então, nunca saia nessa situação de fazer um negócio arriscado. Se você morrer, toda aquela barra fica vermelha e você perde toda aquela experiência. Então, antes de fazer uma expedição que seja arriscada, termina de subir o level, né? Seja minerando, fazendo qualquer coisa, sabe? Ó, eu vou... eu posso pegar... aqui, ó. Tudo dá evolução, né? Matar os bichos. Pegar o couro, ó. Ó, eu vou esfolar ele aqui e vai me dar 300, eu acho. 345, ó. De evolução, sabe? Então, eu vou pegar aqui, antes de me deslocar... E vou derrubar uma ou duas árvores aqui pra pegar esse level 21. Senão, eu vou ali pra frente, pode acontecer de eu morrer... Aí eu perco toda essa evolução que eu tava até agora, sabe? Então, eu tô quase chegando no level. Pronto, aí eu já subi de level, ó. Agora, se eu morrer, eu quase não... Eu não perco praticamente nada, sabe? Porque eu volto e pego o meu corpo. Porque você mais perde a experiência. Por exemplo, agora do level 20 pra frente, começa a ficar difícil de subir os levels. Até o level 20 é rapidão, sabe? Mas 25, 26, 27, 28, você precisa de bastante experiência. Então, às vezes, você tá quase... O Indra jogou uma missão inteira, né? Aí, não tá... Falta um pouquinho pra o pato vai lá cutucar o urso. Morre. Tá, estamos se aproximando do último aqui. Vamos ver. Eu tô achando... Eu não sei. Eu acho que nós vamos ter que ir pra outro lugar. Depois, se vir bicho agora aqui, nós vamos ter que tancar, né? Parece que nós vamos... Que estancador, né? Vamos ver como é que tá nosso inventório aqui. Vamos jogar essas coisinhas fora. Vou botar minha oxita aqui, comer mais um pouquinho. Olha como é bom não ficar sentindo sede. E olha só, não se preocupe mais com água com esse cantinho, né? O menino tinha falado pra mim fazer esse cantinho. Eu demorei pra fazer. Mas também precisa de dinheiro, né? Tá, posição do sinal no ponto delta, eu localizo o caixão de suprimento. É aqui no meio. Agora é lá no meio onde é que a gente vai ter que fazer. Eu acho que é ali que vai vir os bichos. Quando você chega no lago, mesmo que você não esteja com sede, você toma. Porque daí o que acontece? O teu cantinho enche de novo, ó. Ele vai durar muito tempo mesmo, né? Tá. Tá lá. O caixão. Vamos fazer isso aí. Vamos embora. E vamos ver se a gente consegue, então, fabricar o nosso arco, né? O tanque de oxigênese. Pra cada missão tu ficar mais forte e demorar menos no planeta, né? Tá, muito bem. Eu lembro que aqui, eu acho que eu já, essa missão não tava feita. Essa missão é nova, né? Eu vou tentar construir alguma coisa. Todas as vezes que eu tentei. Ah, mas agora eu vou ficar aqui em cima? Eu vou ficar ali em cima desse troço que eu tinha pensado, né? Não quero nem saber. Tá, mas mesmo assim que eu não quero nem saber, eu não liberei a escada ainda, né? Vocês lembram que eu falei que eu morri, por isso que eu botei esse esqueminha das dicas aí, viu, gente? Vamos fazer, então, a nossa escada aqui, né? Eu acho que vai dar boa essa escada aqui, viu? Quem manda eles deixarem esse troço aqui, né, gente? Isso aqui, pra mim, é meio indestrutível, sabe? Tá, vamos botar já o troço ali. Vamos ver se vai dar certo aqui. O troço lá no fundo, se eu morrer, né? Só faltava botar daqui. Será que vai dar bom aqui em cima? Que outra vez eu construí não sei o quê, não sei aonde, sabe? Olha aí, ó. Como é que vocês vão destruir essa caixa, meus filhos? O que é que esse urso tá morto? Ah, não faz isso, tio. 42%. Olha que fácil aqui em cima, apesar de que começou uma tempestade bem agora, mas que moleza, ó. Tá, o ícone quebrou meu ar aqui, vamos arrumar. Esses caras vão ver isso aqui, eles vão tirar, gente, esse troço, cara. Não é possível, né? Como é que eles vão deixar um troço esse aqui? Esse barril aqui do lado ficou muito fácil, né? Por que que demorou tanto pra sair, Clé? Ó, já tá 68%. O ruim que eu fiquei fora na tempestade que saiu. O ruim... Tá, ele parou 85%, né? Calma aí, o bicho me derrubou ali de cima, como se respeitar, né? Eu posso pegar uma baita de uma evolução só aqui, tá aí agora. Ah, eles quebraram, troço. Ah, eu não posso deixar quebrar, ó. Deixa os bichos baterem aqui e só mata os bichos que estão lá. Vou ter que fazer isso, tá? Começou de novo de 7%, eu não sabia. Deixa os bichos aqui, né? E vai, tem que matar os bichos que estão lá. Fica abaixado aqui e já é. Enquanto eles não bater lá, não dá problema. Vamos lá. Vamos lá. Tá, uns 4%. Deixa eles bater aqui. Não preciso matar os bichos. É defender o troço lá. Não preciso matar os bichos que estão aí. Tá, uns 밑 poder atrás aqui. 43% O urso do ônibus me tapa por isso, 50% 60% Qualquer estrutura que tu fizer aqui, eles vão quebrar Dá pra ficar lá de cima daquela pedra, acho que tá tirando o aeroporto também Olha de novo Vou acertar ele nesse cubo 77% O problema é que tá ficando noite né Demorei demais aqui Se eu esfolar todos esses bichos aqui, quase que eu pego um level 90% Aproveito É o momento que tá ficando aqui né Missão concluída Não me faça, eu quero inventar 5 lobos na saca, vem Então vem aqui seus curtinhos, vocês gostam de ir lá Aí, olha Isso aqui eu acho que não dava para pegar, né Era só isso? Ah Será que tem que pegar ele? Ele volta Ative Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, peraí Mais alguma marcação no mapa Não tem, então por que não está concluindo Aqui? Tá Vamos ver É, eu acho que deu missão concluída, tá escrito ali em cima, né Eu vou tentar ir até o ponto lá para ir embora É que eu vou dar uma segurada para esfolar esses bichos aqui Porque é muita experiência perdida se eu não esfolar Eu não vou pegar nada, ó Mil e trezentos de experiências só Só nesse esfolamento aqui, ó Bom, agora o desafio é voltar até a cápsula, né E vamos embora Deixa eu fechar minha porta aqui Porque às vezes se tu morrer, tu não dá retorno sem a porta A porta estiver aberta Vamos embora Bom, gente, aqui eu estava voltando, né Para a nossa nave, eu estava quase chegando Estava chovendo, eu não quis cavar um buraco na pedra E comecei a correr Aí acabou a estamina Estava sem estamina, sem nada Aí apareceu um urso e eu não conseguia bater nele E ele me matou Agora eu tenho zero ressurgimento restante Sendo que eu não morri nenhuma vez Que esse char aqui, né Então eu não sei se isso aqui pode ser uma coisa nova Mas eu acho que não pode mais morrer durante as missões E se você morrer, vai ter que fazer de novo Mas Olha aqui, ó, gente Apesar dos pesares, né Eu fui ali e removi os prospectos Certo? Porque eu estava travado lá, não conseguia sair Só que o dinheiro veio para a minha conta igual, ó Como se eu tivesse concluído a missão Porque eu já tinha concluído Só não cheguei na nave e subi Eu achei que ia ter que ir lá Eu ia repetir toda aquela missão de novo Né Vamos ver se ela ficou completa aqui, né Que era essa de baixo aqui Que eu não tinha fé Ficou completa Muito bom Então tá bom, aí, ó Era essa aqui, ó Já é o survive que a gente fez, ó Ela ficou o sinalzinho de completo E a gente ganhou o dinheiro Porque eu morri, estava na volta Eu ia fazer ela toda de novo E ia trazer o finalzinho para vocês De qualquer forma Eu retornei aqui Para a estação espacial, né E vim aqui e removi o prospecto, né E daí apareceu o dinheiro aqui na minha conta 150 Tinha 50 Peguei 150 Estou com 200, né Muito bem Mas igual fica marcando Como se eu estivesse lá, ó, né O importante é o dinheiro no bolso, né Vamos ver aqui na oficina, então Se a gente consegue liberar, então Eu queria liberar o tanque de oxigênio, né Ele é 200 O custo da pesquisa Eu não vou conseguir fazer ele, né Mas para mim seria importante Apesar que não está fazendo muita falta O arco, né Apesar de que eu nem estou mais vendo o arco aqui Tá, vamos trabalhar com o que? A gente tem primeiro Vamos liberar, então O custo de pesquisa Lembrando aqui, né, gente Por exemplo Aqui, ó Eu tenho esse 2 aqui, né Que custa 50 5 de resistência Um espaço de comida no traje Um espaço de água no traje Eu já tenho feito esse aqui, ó Né Então eu posso Ah não Não está liberado Esse aqui tem mais um espaço Então tem mais um espaço E mais um espaço Para você botar ração Se você comprar E tu não se preocupa com a comida também, sabe Eu fiz esse de cima aqui Que me dá um espaço de oxigênio Um espaço de água Agora nós vamos pesquisar, então Esse aqui Tá Eu estou sem nem um centavo Para fazer ele é 75 Então a gente vai ter que fazer uma missão Vai ser na próxima E daí nós vamos fazer o nosso tubo de oxigênio Lembrando aqui que As coisas sempre voltam para cá, né E ficam consertadas E agora Nós vamos, claro Poder pegar uma missão Essas aqui todas A gente fez Aqui do começo, né E agora nós vamos partir Para essas aqui Que são mais hardcore Que são aqui para frente Que a gente abriu Essa do meio aqui Que foi aquela do deserto, né E tem várias missões novas aí A gente vai escolher uma Para o próximo vídeo Mas, claro No próximo vídeo Muito bem, gente Gostaram das 10 dicas aí Para jogar o ícone Me sentir mais à vontade Depois de estar jogando Há mais de um mês aí Ter morrido Ter acontecido várias coisas Ter ficado no planeta Ter Não ter terminado Da missão Eu acho que com isso aí Dá para vocês brincar O ícaro aí de boa Muito bem, gente Esse aqui foi mais um videozinho De ícaro Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais, valeu Tchau